Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Sítios Consultoria. Sou o professor Vitor Mendonça e hoje a gente vai fazer o papo de personal trainer, mentoria personal trainer. Basicamente, a gente vai chamar os nossos alunos para trocar uma ideia. Então, hoje, tem uma galera chegando, estou gostando de ver. Hoje vai ser a primeira vez que a gente vai fazer, mas basicamente ao longo dessa semana, e às 20 horas a gente vai sempre estar trocando ideia com algum aluno nosso, beleza? Só esperar aqui chegar o convidado de hoje para ele começar a conversar com a gente. Tenho certeza que vocês vão gostar da história dele. O mestre está aqui já. Galera, está chegando firme, estou gostando de ver. Opa, e aí, Vitor? Beleza? Bom, tranquilo? Bom demais, velho. Primeira pergunta aqui para a gente conversar, Lai. Como pronuncia o seu nome aí, para eu já não errar? É Rian, pode chamar de Rian. Ah, show de bola, Rian. Rian, seja muito bem-vindo aí à mentoria aqui, para a gente trocar uma ideia. Então, eu estava explicando para a galera que basicamente ao longo dessa semana, às 20 horas, a gente vai sempre puxar uma conversa aí com algum aluno nosso. Então, para começar, Rian, manda para mim aí os seus dados aí, de onde você nasceu e quantos anos você tem aí para a gente começar o nosso bate-papo. Ah, sim, Vitor. Eu sou de Paraíso do Tocantins, próximo a Palmas, na capital. Eu tenho 25 anos, tenho mais ou menos um ano e meio que sou formado, né? E a gente está aí, voltando à ativa. Hoje eu já volto com os alunos aqui do presencial. Fiquei mais ou menos aí afastado das academias em questão de atendimento, mais ou menos uns dois anos, né? E é isso aí, basicamente isso. Não, show de bola. Paraíso do Tocantins, você mora aí ainda? Moro, moro aqui, sou daqui. Beleza, cidade muito pequena, como é que é? É o interior, tem mais ou menos uns 60 mil habitantes. Não é tão grande, não é tão pequeno. Aham. Academias aí tem uma oferta boa, imagino eu. Não tem poucas academias, não. Tem mais ou menos entre 10 a 11 academias aqui. Bacana, bacana. Tem um monte que a academia é muito boa aqui. Uma galera bacana. Legal. E você se formou aonde? Cara, foi assim, eu comecei a estudar na Ubra, né? É uma faculdade lá de Palmos. Aí eu consegui uma bolsa, né? Numa faculdade chamada Claretiano. E aí com isso eu transferi para Claretiano e finalizei meu curso lá, né? Mas a base mesmo que eu tenho da educação física foi da Ubra, né? É uma faculdade excelente lá de Palmos. E só tenho a agradecer a todos os professores lá e também os professores da Claretiano. Ótimos professores. Boa, show de bola. Quanto você conheceu a CITES aí? Como é que foi esse processo? Vê se você lembra aí a primeira vez que você teve contato com a CITES. Cara, foi assim, eu voltei a estudar no início do ano, mais ou menos, em janeiro para fevereiro. Voltei a me interessar ao curso novamente. E aí eu vi aquele treino de emagrecimento de vocês, né? E aí eu fiz aquela semana do emagrecimento e também depois eu fiz da hipertrofia, né? E aí eu me interessei, achei interessante os conteúdos lá que vocês passaram. Tudo embasado na ciência. Que eu sempre, toda a minha vida acadêmica, eu busquei entender a parte da ciência, da teoria. E posteriormente a prática, né? E aí eu conheci vocês e achei a didática muito boa, tanto você quanto o do Vitor. Excelentes profissionais aí. E comecei a voltar a gostar, né? Da educação física. Que eu vou te mentir, quando eu parei de treinar, eu desanimei total, né? Meu desanimei total da educação física. E aí eu vou te contar mais pra frente um pouco da minha história, né? O que aconteceu. Boa, boa, legal. Já tem aí um fã seu aí, ó. É meu brother, né, Andrão aí, ó. Personal também, fera. Tá junto aí com a gente aí. Não, legal. E aí de produto nosso que você já comprou aí é só a mentoria, não é isso? A mentoria com o Petrofia também. Ah, Petrofia de AZ. Isso, comprei os dois. Ah, legal, legal, legal. Gostou do curso? Demais, sensacional. Tem coisas que eu vou te falar. Tem coisas que eu vi no curso de Petrofia que eu não vi na faculdade, entende? Então, agregou muito, muito valor mesmo. Que legal, legal. Conta aí, então, um pouco aí da sua história aí, dessa questão aí de você ter saído, meio que saído da educação física, voltou. Conta um pouquinho aí pra gente. Cara, foi assim. Assim, como eu era estagiário, né, eu vou te mentir, não, me sentia muito mal remunerado na área. Então, eu falei assim, quer saber, eu vou sair disso aqui, vou procurar outro serviço e, posteriormente, eu volto, quando eu volto a atuar, né. Então, foi assim, eu consegui um serviço no município aqui da minha cidade, né, até hoje eu trabalho lá e, com isso, eu voltei. É parte administrativa ou como é que é? Desculpa te cortar. A internet tá ruim? Não, não, tô tranquilo. Só te perguntei, o serviço que você faz é parte administrativa ou como é que é? Não, eu sou assessor parlamentar lá, na área tanto de assessoria com político, né, com vereador, quanto motorista também. Eu fico nessa assessoria aí, entende? Legal, legal. Aí, com isso, como eu desanimei, então, aconteceu uns problemas pessoais aqui, na época que eu parei de... na época que eu tava indo na academia, eu tinha conquistado até um shape legal na época, aí eu fui desanimei, posteriormente, por conta de um amigo meu que faleceu, aí a mente começou a pesar, aí depois passou um tempo, eu tentei animar de novo, uma motivação e não conseguia, aí meu pai foi e faleceu também. Aí, com isso, ficou complicado demais, até tá uma rotina, sabe? Aí, eu só fui engordando, né? Na época, eu cheguei a pesar aproximadamente uns 83 quilos, né? Aí, fui engordando ao decorrer do tempo e eu cheguei a 112 quilos. Por conta... Quais alturas? Eu tenho 1,78. Então, foi um ganho muito grande aí, em questão de gordura, né? Aproximadamente, eu fiquei com BF de 35, quase 40%. Então, eu fiquei muito, muito louro. Por conta desses problemas pessoais aí, né? Foi então que eu fui, voltei a estudar, né? Mais ou menos no início ali de janeiro, pra fevereiro eu voltei a interessar, achei... Busquei, né? Realmente, o porquê eu tinha começado a educação física. Eu voltei a entender o principal motivo que eu busquei estudar, né? Que foi a mudança na vida. E se você parar pra pensar, o exercício físico, ele faz isso. Ele te ajuda, tanto no controle da ansiedade, quanto em outras coisas, né? Exato. Então, foi basicamente isso aí. Eu busquei me interessar novamente. Aí, eu comecei com a ajuda da minha namorada. Ela me incentivava muito a voltar a treinar. Eu já tentei emagrecer outras vezes, não conseguia. Tentava fazer isso, quase sem planejamento. E aí, foi que eu consegui, né? Ficou mais ou menos um... Eu usei muita coisa de conhecimento que o Renato apresentava no negócio de emagrecimento. Tanto você, também. Usei muitas estratégias. Aquela planilha do treinamento eficiente lá, eu apliquei ela. Bacana. Não, ela é minha namorada. Com isso, um incentivo também de amigos. Algumas pessoas, eu consegui emagrecer cerca de 25 a 28 quilos, né? Hoje, eu estou pesando entre 88 e 89 quilos, né? Bacana. Parabéns. Eu viajei no final do ano, eu acabei descontrolando um pouquinho na viagem, mas a gente está voltando para a vitrine de novo. Boa. Faz parte também, né? É, basicamente isso. E tem o objetivo ainda de emagrecer mais um pouco? Como é que dá aí agora? Cara, eu vou... Agora eu entrei na manutenção, né? Vou tentar ficar mais ou menos aí um mês, dois meses na manutenção, para não tentar ficar subindo e descendo o peso, né? Vou tentar manter, né? Pelo menos um tempo. Depois a gente vê algo que vai, se vou conseguir ganhar mais alguma massa muscular. Mas, por enquanto, eu estou gostando muito do que eu consegui, né? Boa. Essa é uma questão muito legal que a gente discutiu até com alguns outros mentorados nossos. espaço, que esse fato de você ter passado por um processo de emagrecimento, cara, isso daí vai te facilitar muito a prescrever treino de emagrecimento, né? Até mesmo com você... É, exatamente. Até, pô, você às vezes pegar um aluno que está numa fase de depressão, alguma coisa assim, que é algo que você já passou também. Pô, isso daí vai te facilitar muito a lidar com esse tipo de pessoa, né? Porque, por exemplo, eu já postei, já falei alguma coisa aqui sobre depressão e tal, a importância do exercício físico nesse trajeto e tal, mas eu nunca passei por isso. Eu não entendo realmente, né? Como que funciona ali na prática o assunto, né? Eu tenho todo o embasamento científico por trás, mas na prática ali eu acabo não entendendo, né? E eu vejo emagrecimento, muitas das vezes isso acontece também. Eu vejo muito personal, que às vezes o cara tem dificuldade de ajudar um aluno, porque ele não entende como que acontece com ele na prática mesmo, né? Ele não sabe qual que é a dificuldade de emagrecer. Isso é uma vontade que você vai ter com toda certeza. É porque, assim, quando a gente pensa em emagrecimento, na hora que você vai tentar ali, a mente é ela que vai te dar o norte, né? Você pode, igual, existem muitos profissionais aí que você pode ver que ele tenta e às vezes não consegue, né? Igual no meu caso, eu tentava e muitas vezes não conseguia por falta, que a gente diz, do controle mental, de você saber o que você tem que fazer, independente do que precisa ser feito, né? Eu digo assim, então, não foi fácil, né? Não é fácil, nem pra mim, não vai ser fácil pra ninguém você tentar emagrecer, porque você tem que tentar fazer estratégias, você tem que fazer uma dieta, né? Então, eu digo que hoje eu sou um cara bem capacitado pra ajudar muitas pessoas, né? Porque eu passei na pele e eu sei tanto que é difícil, né? Não, legal. E aí, hoje, como que você tá trabalhando aí? Você tá falando comigo, né? Você tem uns alunos de personal aí. Como que você conquistou esses alunos? Conta um pouquinho aí pra gente como é que foi. Cara, foi assim, eu comecei a postar coisas aleatórias no Instagram, né? Eu deveria ter postado bem mais, mas eu, às vezes, eu fiquei um pouco tímido em relação a pensar o que as pessoas iam achar de mim e tal, porque eu não tava tão... Tipo assim, você pegar uma pessoa magra falando de emagrecimento é uma coisa. Agora, você pegar um cara gordo ali falando de emagrecimento é complicado, né? Então, às vezes, eu ficava um pouco tímido em falar de emagrecimento, né? Mas, aos poucos, eu fui postando ali e, ao decorrer do tempo, o povo veio atrás da consultoria, o povo veio atrás perguntando se eu ia voltar a atender presencial e aí eu consegui, nessa semana passada, já consegui uns dois alunos, né? Ficou de fechar o terceiro amanhã e aí eu tô trabalhando nisso. Mas, igual eu falei, eu falei até no grupo lá que meu foco mais é a consultoria. Eu vou focar mais na consultoria online, que eu acredito que vai ser o meu forte mesmo, tanto pra não atrapalhar o meu work-serviço, né? Exatamente. Você já tem uma carga horária já bem grande no work-serviço, né? Exatamente. Então, eu vou focar mais no online. E o objetivo é trabalhar mais pro emagrecimento mesmo? Tanto emagrecimento quanto hipertrofia. Igual o Leandro falou aí, de vez em quando a gente troca uma ideia, ele pergunta. A gente vai discutindo muito a respeito do que ele tá fazendo, ele tira algumas dúvidas. A gente discute muito, né? Eu lembro, a gente todo dia tava falando tanto de treino quanto de dieta. E a gente sempre se ajuda aí. Desde a época que eu estagiei na academia, que ele trabalhava lá, a gente sempre foi um amigo. Então, a amizade aí é longa. Eu tenho um amigo que eu servi isso aí como irmão. E o meu próprio. Legal, né? Isso aí é mais alguém ali que você pode te ajudar também dentro desse processo, né? Pô, se você pega ele e olha, ele fala, não vai subir no palco, né? Pois é, é um dos melhores pessoas pra você utilizar como exemplo, né? Pra ser um aluno seu aí, que você falou, não, ajudei, eu sujei no treino ali. Que muita gente quer hipertrofia. Olha pra esses caras e fala, não, é isso daqui que eu quero chegar, né? Então, acho que isso daí passa bastante também. Com certeza, com certeza. Uma coisa que você falou aí, que eu achei legal, cara, que me chamou atenção aqui, que é algo que a gente gosta de falar também, é que você tinha um pouco de medo, assim, obviamente, de postar alguma coisa quando você estava ainda no processo de emagrecimento, você estava no meio desse processo, né? E eu vejo muito personal trainer também com essas dificuldades. O que é uma fraqueza, eu vejo que pode se tornar ali uma fortaleza da sua parte, dos outros profissionais, né? Agora eu acho que você não precisa mais não, já chegou no peso que você queria, né? Mas os outros profissionais aí que estão dentro desse processo, que é o quê? A partir do momento que você não está com o peso que você acha ideal, aproveite isso pra você criar alguma coisa ali no seu Instagram, alguns desafios, alguns conteúdos ligados a isso e mostrar como se faz na prática. Então, poxa, se durante todo o processo ali você mostra esse seu emagrecimento, isso vai facilitar muito pra mim, muita gente junto contigo também, e você já tem a primeira pessoa ali que vai ter resultado, né? Então você mostrar o resultado em você mesmo, pra você passar pra outras pessoas. Não, mas exatamente, porque querendo ou não, é igual aqui na CITS, né? A gente está, querendo ou não, a gente está falando com muitos profissionais aqui da área. Então a gente tem, às vezes, pode ter um certo receio, só que igual uma vez o Renato falou, num vídeo dele, que você não tem que pensar no julgamento de ninguém, você tem que fazer o seu e pronto. Até porque é você e você. ninguém vai querer saber realmente, né, o que está passando ali. Porque você tem que fazer aquilo e pronto, né? Isso não esperando o julgamento, até porque você fazendo ou não, vão te julgar. É igual às vezes você começa a ir, está querendo virar blogueiro, não sei o quê e tal. Exato. Mas em relação a isso aí, eu fiquei mais tranquilo, então eu não me preocupo mais, não. Eu vou até começar a postar mais conteúdos, como vai ser a dieta de manutenção, o treino, como é que ficou, em relação ao volume, a quantidade de exercícios. Eu vou começar a postar mais coisas, né? Da minha rotina em si. Eu vou focar nisso. Boa, até durante esse processo de emagrecimento, compartilha aí com a gente também como é que foi os seus treinos aí, como é que você planejou, você trabalhou mais aeróbico, mais musculação, conseguiu trabalhar os dois, como é que foi? Cara, foi assim, no início, né, no início eu foquei mais um pouco na musculação e, consequentemente, o aeróbico estava um pouco menos volumoso, né? Aí eu estava dividindo em relação a isso aí. Como eu não estava voltando a gostar de treinar, então eu comecei priorizando a musculatura. Aí, posteriormente, quando eu voltei a gostar, eu aumentei tanto o volume, eu aumentei o grupo muscular duas vezes na semana e assim sucessivamente, né? Aí, nas duas últimas semanas, nos dois últimos meses, eu aumentei, intensifiquei mais o aeróbico, eu utilizei, por conta de tempo, né, o aeróbico de jejum e também o treino, mas um pouco de aeróbico pós-treino, né? Foi aí que deu o verdadeiro start na relação do emagrecimento. Foi aí que houve muita diferença, né, nesses dois últimos meses, que as pessoas olhavam assim, porra, mano, tu emagreceu muito, velho, entendeu? O povo às vezes me olhava assim e assustava, né? Porque eu estava muito acima do piso, né? Exato. E aí, é legal que você já vê que nesse momento aí as pessoas já começam a se procurar, né? Pô, como é que você emagreceu? Eu quero saber disso também, né? Exatamente. Mas muita gente, hoje em dia, exigiu mais uma mensagem, falou assim, pô, mano, eu comecei lá porque tu começou a postar os treinos lá. Obrigado e tal. A gente incentiva as pessoas, né? O intuito é esse, incentivar as pessoas a buscarem uma qualidade de vida, busca uma vida melhor, né? Porque quando a gente pratica atividade física, a gente, consequentemente, vai ter uma qualidade de vida bem melhor. Então, sem dúvida. Boa, perfeito. Te deu uma travadinha ali, mas acho que está de boa aí. Fala mais um pouquinho aí, só para ver se já voltou. Ver se melhorou aí agora. Acho que voltou. Essa aí está um pouco, dessa aí está um pouco lenta, né? Travada. Melhorou? Ah, essa aí. O Instagram hoje também está com alguns bugs aí. Eu já vi outras pessoas reclamando também. Estou dando uma travada. Até ver a galera que está participando com a gente aí. Responde aí para a gente aí, se está tranquilo. Mas, continuando aqui então, Rian, pô, aproveita esse momento aqui para trazer perguntas aí, seja sobre carreira aí também, como é que você quer aí, sobre vendas, marketing, alguma coisa, ou seja sobre conteúdo técnico aí para a gente poder te ajudar. Cara, a questão da consultoria, é para você fidelizar o cliente, né? Porque, às vezes, o exemplo tem a relação da motivação, da disciplina, que é algo que é complicado, que algumas pessoas têm dificuldade para desenvolver. Qual a sua dica para a gente fazer isso aí de uma certa forma que estimule as pessoas a buscar e fixar na consultoria, né? No caso, eu digo, em relação a fidelizar o cliente da consultoria. Boa! Primeira coisa, assim, que eu acho que eu gosto de falar aqui, a gente ficar claro, é que a aderência vai ser menor, assim. É difícil você ter uma aderência igual a uma aderência ali do cara que está no 1x1, no personal. O cara está todo dia ali com você, você tem um ponto de contato muito maior. Então, de forma geral, quase sempre a aderência vai ser um pouco menor. Pensando que, às vezes, você vai também trabalhar com mais pessoas, né? Então, você vai acabando fazendo uma rotatividade maior. Isso já vai acontecer. Mas, obviamente, eu não vou deixar isso de lado. Ah, aderência vai ser menor, então, eu não vou fazer de qualquer jeito, né? Obviamente que não. Então, assim, são dois fatores que eu acho importantes. Você ter mais pontos aí de contato com esse cliente, tá? Então, o Renato até passa lá, explica lá na mentoria, né? Toda semana você passar, às vezes, um questionário ali para ele, perguntar como é que está. Até eu, eu trabalho muito com clientes de corrida, tá? De corrida, eu entrego semana a semana os treinamentos de consultoria aí. Exatamente para ele, toda vez, me mandar o feedback e aí eu passar um novo treino para ele, tá? Inclusive, na corrida, eu passo dessa forma. Eu só mando um novo treino se o cara me mandar o feedback daquela semana. Na grande maioria das vezes, na musculação, já não é feita dessa forma. Eu normalmente prescrevi durante um mês. Mas, é importante você manter aí, pedir para ele ter pontos de contato aí, semana a semana, tá? Passar uma fichinha de formulário ali para ele te mandar aí como está sendo o treino dele, se ele está tendo alguma dificuldade, se ele quer que troque algo, se ele acha interessante trocar algo. Manter sempre esse contato aí vai ser fundamental, tá? E algo que eu gosto sempre de falar também, obviamente, é pensar sempre no objetivo do aluno, tá? Então, poxa, às vezes o aluno, cara, chega para você e fala, ó, você me mandou aqui o hit, não gostei e tal, vamos mudar. E aí você fala, não, mas o hit é o mais importante. Continua, não, cara. Vai lá no aluno, foca na aderência primeiro. Não adianta nada, às vezes, você pensar que algo que você está passando aí é a melhor opção de todas se o aluno não está tendo aderência a esse treinamento, né? Então, pensar sempre no objetivo principal do seu aluno ali. Se ele está gostando realmente desse treino, isso vai ser fundamental aí para você conseguir gerar aderência, né? Mas, assim, se tiver um hackzinho assim para você ter ali com o aluno, é de você sempre manter esses contatos, tá? Ter um relacionamento maior ali com o seu aluno. Lembrei aqui agora também, um outro fator que até o nosso mentorado lá, o Rafa Machado, faz muito, é criar desafios ali dentro da sua consultoria. Então, poxa, você tem aí 5, 10, 100 alunos de consultoria, você começa a criar desafios ali dentro. Às vezes desafios de emagrecimento, às vezes é um grupo de corrida, é um desafio de corrida aí. Durante um mês o cara vai ter que fazer X, durante um mês o cara vai ter que emagrecer tanto e criar uma comunidade dentro disso e isso vai te facilitar muito, né? Que é o que a gente sempre fala também, que a grande vantagem é do crossfit sobre musculação, né? Muito dessa questão da comunidade, do cara gostar de estar em grupo, né? A gente pode trazer isso para dentro da consultoria, que eu acho que é interessante utilizar. Certo, não entendi. Não, a relação que você falou aí tem muito a ver mesmo. Porque às vezes as pessoas, elas também não têm um objetivo em si, né? Então, ela tem sempre que ficar uma meta dentro daquilo, que aí motiva mais. Exatamente. O plano é melhor, né? Exatamente. E eu vejo muito assim, a gente sempre fala da anamnese, né? Você conversar com o seu aluno mesmo. Porque às vezes ele vai te passar um objetivo ali e no final das contas você vai ver que não é aquilo, né? Trocando ideia com ele. Então, ele, não, não, meu objetivo aqui é qualidade de vida, só quero melhorar aqui a minha saúde e tal. Mas se eu trocando, trocando ideia com ele, no final você vai ver que ele quer mesmo emagrecimento e estética, entendeu? Porque às vezes ele está com medo de falar, ele não se sente bem ao falar que ele quer uma estética melhor. Então, assim, esse processo de anamnese, trocar ideia com o aluno é fundamental. Não só na primeira que você vai fazer, né? Obviamente a primeira é importante, mas também ao longo do dia, criar um relacionamento mesmo com o aluno ali, isso vai ser fundamental. Show de bola. Outra pergunta. Outra pergunta. Manda ver. Assim, a relação, exemplo, às vezes a gente tem um exemplo, como eu, na época que eu trabalhei, eu também era, tipo, comecei a trabalhar na academia e estagiário, eu também era aquele professor gordinho ali, entendeu? Em relação a isso, perde um pouco da credibilidade ou não perde? Essa é difícil, essa é difícil, né? Cara, tem um livro que eu gosto muito, que é como convencer alguém em 90 segundos, que ele sempre fala, não existe uma segunda primeira impressão, tá? Então, assim, esse é o primeiro fator pra gente pensar. Então, pô, se não tem uma segunda primeira impressão, se o cara bater o olho ali, já tem o preconceito. Isso não cabe nem a mim falar que tem esse preconceito, né? Então, esse já é um problema, né? E como que você vai passar ou ultrapassar esse preconceito aí? Aí, é com base em ciência, você tem conhecimento adequado, mas aí você já, aquele primeiro par que vai ter, não tem como, acho que as pessoas têm realmente esse preconceito, né? Mas aí, você mostrando que é um profissional de qualidade, que você tem a qualidade naquele assunto, isso vai ajudar. Dentro de uma das academias que eu trabalho, tá? Como personal trainer, que eu, pô, é a academia mais pobre aqui da cidade, tem um personal lá, um instrutor, que ele tá bem acima do piso. E todo mundo fala no meu, cara, aquele moleque é muito bom, o cara sabe muito. Então, hoje, ele já tem, poxa, bastante referência, mostra muito o resultado em outras pessoas do trabalho dele, mas ainda assim, ele sofre os preconceitos, né? Então, assim, é esse fator estético que não tem jeito, né? É algo que chama a atenção mesmo. É o que eu sempre falo, até de mim, se chega um marombeiro, o cara quer ser físico turístico, o cara olha pra mim e fala, pô, esse Vitor não sabe nada de perfeição, o cara é um branco danado, entendeu? Exatamente porque, pô, não é o meu objetivo, né? Não quero ser grandão aí, mas já rola esse Bach, né? Então, assim, o cara tá esteticamente bem, isso daí, acho que facilita muito dentro do processo, né? Acho que é indiscutível, né? Não, com certeza, porque, igual eu tô falando assim, eu mesmo, às vezes as pessoas, às vezes, tinham um certo preconceito ali, tá? Pra trocar uma ideia, entendeu? Mas, às vezes, quando conversar, eu falava, velho, o cara, ele tem o que tá falando. Exato. Eu penso assim, igual eu penso assim, e eu, às vezes, um exemplo, tem gente que não gosta de falar sobre isso, né? Igual eu, eu tava muito acima do peso. Eu penso assim, se eu tenho conhecimento, eu vou aplicar em mim, né? Exato, exato. Então, exatamente isso que eu fiz, né? Eu busquei melhorar a minha questão mental e apliquei o meu conhecimento comigo, né? E, às vezes, acontece das pessoas, às vezes, não conseguirem, né? É, exatamente. Por algum problema aí que ela tenha em relação à compulsão, à depressão, à ansiedade, né? Que pode acontecer, sim, entendeu? Não é porque o cara é profissional que não pode acontecer os problemas, que acontece. Só que eu penso assim, se eu tô querendo cuidar da saúde de alguém, primeiro eu tenho que tentar melhorar a minha, né? Exato. Eu penso assim, às vezes, tem gente que não gosta de falar sobre esse assunto, né? Porque gera polêmica, né? É, exatamente. Mas eu sou da vertente ali, o cara tem que ser, ele tem que pregar o que ele faz. Exato. Eu não entendo muito de futebol. Então, eu vou falar de futebol aqui, isso eu não entendo, né? Exato. É, o que eu sempre falo assim, cara, igual eu falei, tipo, pode ser que o cara seja gordinho ali e tenha um puta de uma qualidade de desconhecimento? Pode, com certeza, isso é sempre o mesmo. Mas ele sabe que ele vai se oferecer com o conceito a partir disso, né? Então, acho que é importante, no mínimo, o cara se mostrar saudável, né? O cara bateu o olho pra você falar, ó, aquele cara tá saudável. Por quê? É, não, não é uma questão só estética, né? O cara bate o olho pra você e acha, pô, não, esse cara aqui não tem saúde, pô, quem tá falando aqui comigo, né? É igual se eu tava até drogando ideia com um amigo meu. Igual, eu não tenho uma genética favorável, então eu sei como que eu vou ser um atleta de fisiculturismo. Mas isso não me impede de ter um corpo legal, entendeu? Um shape, igual eu falo, shape de praia, aquele shapezinho legal ali, entendeu? Isso não me impede, mesmo eu não ter uma genética prática, né? Então, eu puxou dessa vertente. Então, eu mesmo busquei melhorar, melhorar a minha saúde, melhorar a minha qualidade de autoestima pra depois, assim, voltar à profissão, né? Perfeito. E aí, eu já te adianto, assim, cara, utiliza muito isso na sua venda aí, tá? Mostrar esse processo que você teve aí, que você mesmo conseguiu, a dificuldade que você teve lá no começo, né? Que você tava contando aí pra gente. Cara, isso aí vai facilitar muito pra pessoa ali conectar com você e te ajudar nesse processo de venda aí, desse produto de emagrecimento, tá? Isso aí eu tenho certeza absoluta aí que vai facilitar muito a sua venda. Certo, perfeito. Boa, manda mais aí, o que você tem de pergunta aí pra gente? Cara, a questão, igual esses dias até surgiu uma certa, meio que, não sei se você chegou a ver, sobre o descanso entre as séries e o descanso entre os exercícios, né? Qual é o tempo adequado? Se você chegou a ver sobre isso aí, o povo falando isso... Eu vi o Belmiro Salles respondendo a alguém, mas assim, eu tô por fora da polêmica. Sim, exatamente, teve essa polêmica aí, porque um solo aqui, às vezes um descanso menor vai implicar e tal, um descanso maior... Eu já vi você explicando isso, então, a gente vai interessar. Boa, legal. Cara, então, basicamente, esse intervalo de descanso, pensando unicilamente na hipertrofia, se eu pego um treino total aí, tá? Se eu, ó, vamos lá, eu vou pegar dois treinos aqui exatamente iguais. A única coisa que eu vou diferenciar de um treino pra outro é o intervalo de descanso. A gente tem estudos mostrando exatamente nesse desenho aqui. Se eu muro só o intervalo de descanso, quanto maior esse intervalo de descanso, melhor. Não, obviamente, descanso gigante, né? Meu descanso ali de dois a três minutos, eles são melhores do que o descanso de um minuto, pensando em hipertrofia. Se eu manipulo só o intervalo de descanso. Porém, poxa, eu tenho 30 minutos pra treinar aqui com o meu aluno, tá? E mais nada. Nesses 30 minutos, eu posso fazer um descanso mais curto e um volume maior de treino. Ou eu posso fazer um descanso super longo e um volume bem pequenininho de treino, porque eu tenho pouco tempo pra treinar. Nessa ideia aqui, fazer um descanso menor vai ser mais interessante, porque eu vou conseguir trabalhar com um volume maior. Com um volume maior, isso. Isso, exatamente. Então, de forma geral, o que a gente traz de recomendação aí de intervalo de descanso pra hipertrofia é tentar trabalhar com descanso maior, estão postos de dois a três minutos ali, que é um descanso que você vai ver, que você consegue manter uma intensidade de treino legal, né? Você vai diminuir as cargas, você consegue manter ali as repetições lá em cima também. Então, você consegue manter essa intensidade bem. O volume também é interessante ali no treino, tá? E se, poxa, se por algum motivo você calculou o volume de treino semanal do seu aluno e ele não consegue fazer com intervalo longo, você vai diminuir esse intervalo aí pra conseguir encaixar esse volume, né? Partindo do pressuposto que o volume vai ser mais importante aí do que o intervalo de descanso. Então, basicamente, o desenho é esse. Igual até o Belmiro falou que pra exercícios isolados, não tem tão essa necessidade de um descanso maior, né? Perfeito, perfeito. No caso, um minuto, um minuto e meio, mais ou menos, ali já seria um grande, um bom descanso, né? E já uma musculatura maior, os multiarticulares, um descanso maior seria bem mais interessante, né? Só complementando aí um pouco o que você falou. Não, perfeito, assim, acho que é uma comparação fácil que a gente pode fazer aqui, né? No descanso, você precisa, depois de fazer um agachamento, compor, sei lá, 80% de URM e fazer uma rosca direta é totalmente diferente, né? Então, no agachamento, você sai de lá pedindo o arrego, né? Destruído. Às vezes, uns três minutos nem dá, né? Dependendo da intensidade ali do tanto de carga. Exato. Exatamente. Esse pato do intervalo de descanso também, eu posso até trazer uma retrospectiva aqui. Logo que a gente começou a publicar conteúdo na CITS, pois, já tem uns cinco anos, a maioria dos estudos que tinha sobre o assunto era sobre intervalo de descanso e níveis de hipertrofia, níveis de GH, níveis hormonais, como um todo. E aí a gente via que utilizar intervalos melhores era melhor para aumentar os níveis de testosterona e de GH. Então, galera, nossa, vamos trabalhar aqui só com intervalo curto, tá? Porém, depois disso, começaram a vir estudos avaliando hipertrofia mesmo, tá? E aquela dissonância que a gente sempre gosta de falar. Se o objetivo é hipertrofia e não aumentar na testosterona ou de GH, a gente tem que avaliar realmente hipertrofia. E aí começaram a vir estudos como realmente com hipertrofia, a gente começou a ver que intervalos maiores geravam realmente hipertrofia maior. Tá? Independente de níveis de GH e testosterona, que a gente já sabe que a nível endógeno ali, né? Sem uso exógeno aí, desses hormônios, a gente não tem diferença com essa variação ali no corpo, né? Então, essa é uma das diferenças aí, uma das dúvidas que a galera tinha mesmo, até mesmo na ciência sobre o tempo. Não, entendi. Certo. Perfeito. Perfeito. Boa. Tem mais alguma aí pra gente... Outra pergunta. Essa pergunta, às vezes, gera um pouco de desentendimento também na área. Que é a questão que a mulher, ela tem um pouco de dificuldade de ganhar massa muscular. O Renato até falou isso sobre esses dias, né? Boa. Tem mais um pouco aí pra gente... Algumas pessoas, às vezes, não têm esse entendimento, né? Aham. Fala um pouco pra nós aí sobre isso. É, então, se a gente pegar de forma relativa, né? A gente tem todos os estudos mostrando aí que a mulher tem maior capacidade, até do que o homem, de ganhar massa muscular, tá? Por quê? Pô, você pega uma mulher padrão aí, um homem padrão. Um homem padrão vai ter ali 70 e poucos quilos, 80 quilos. Uma mulher vai ter 40, ó, vai ter 50 quilos ali, até mesmo um pouco menos, né? Se essa mulher ganha 5 quilos de massa magra, ela tá aumentando em 10% a massa magra dela. Então, já é bastante coisa ali. Se o cara ganha 5 quilos ali, a gente tá falando ali de uma porcentagem menor, tá? Então, de forma geral, o homem, às vezes, quando ganha 3, 4 quilos ali, é algo que chama atenção. O cara já tem um percentual de massa muscular já alto, né? Então, a gente já vê que chama atenção ali. A mulher, ela sai... A gente brinca que ela sai lá atrás, né? Então, na corrida ali, ela sai lá atrás. Ela tem já uma massa muscular bem menor. Então, o pouco que ela ganha ali no começo, a gente não vê tanto resultado, né? Então, ela não se sente, às vezes, que ganhou muita massa muscular esteticamente. Isso vai acabar trabalhando dentro do processo, né? E, além disso, também, obviamente, a gente vê uma série de erros aí na maioria dos treinamentos, né? Então, pô, a mulher que não gosta de uma intensidade tão alta, o volume de treino, muitas das vezes, também não tá feito da forma adequada, né? É aquela mesma questão que a gente sempre gosta de falar também da panturrilha, né? O cara, poxa, minha panturrilha me hipertrofia igual meu braço. Mas, se eu treino de panturrilha, você tem o mesmo volume do braço? Tem 99% das vezes, não, né? Então, essa é uma questão também, né? Muitas vezes, o treino não tá sendo feito da forma correta, mas, na grande maioria das vezes mesmo, é por causa dessa questão. Da mulher que tá saindo mais de trás, né? Ela tem essa dificuldade de ganhar os primeiros quilos aí. Realmente, visualmente, você vê ali que tem um ganho de massa muscular alta. Não, perfeito. Vem, Vitor, minha bateria tá descarregando aqui, eu nem vi, cara. Sem problema. Tranquilo. Vamos finalizar aqui, então. Manda um abraço pra galera que tá participando aí com a gente. A galera também que tá entrou aí, também, através do Instagram. Muito obrigado aí, meus amigos. Meu amigo Leandro aí, meu amigo Lucas, Daniel, Amanda, minha entrada. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas aí das Sitios. E só tenho a agradecer a Sitios por disponibilizar todos os conteúdos, né? Por estar buscando embasamento científico, né? Embasamento do melhor autoconhecimento que eles têm. E eu indico a Sitios pra todo mundo, né? Pra mim, vocês aí estão nota 10 aí, né? Porque, igual a gente, às vezes, não tem tanta disponibilidade ali de estar buscando. E vocês já buscam esse conhecimento pra gente aí da melhor forma de ir explicando da melhor forma, né? Então, é basicamente isso. Só tenho a agradecer mesmo. Boa, show de bola, Ian. Muito obrigado aí pela sua participação, tá? Obrigado aí por compartilhar um pouco conosco aqui a sua história, seus resultados aí. Foi bem legal. Tenho certeza que a galera que tá aí com a gente gostou. e pra galera que tá assistindo aí pra você também. E amanhã a gente ora, a gente tá aí. Eu quero ver você nos comentários. Teremos aí. Com a gente, beleza? Valeu, Vitor. Obrigado. Mandar um abração. Valeu, aquele abração, hein? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.